Como não amar e expressar o meu amor Como não amar a esse Deus tão bom Senhor Como não amar e expressar o meu amor Como não amar a esse Deus tão bom Senhor Antes que eu fale, Ele já sabe aquilo que vou dizer Se o mal me cerca querendo tragar-me, nem sei que vencerei Tudo posso em Jesus, Seu amor me portar neste Nada pode me afastar do amor de Deus Tudo posso em Jesus, Seu amor me portar neste Nada pode me afastar do amor de Deus Que foi Senhor, Senhor Como não amar e expressar o meu amor Como não amar a esse Deus tão bom Senhor Como não amar e expressar o meu amor Como não amar a esse Deus tão bom Senhor Antes que eu fale, Ele já sabe aquilo que vou dizer Se o mal me cerca querendo tragar-me, nem sei que vencerei Tudo posso em Jesus, Seu amor me portar neste Tudo posso em Jesus, Seu amor me portar neste Nada pode me afastar do amor de Deus Tudo posso em Jesus, Seu amor me portar neste Nada pode me afastar do amor de Deus Nada pode me afastar do amor de Deus E é um amor de Deus Nada pode me afastar do amor de Deus